Olá pessoal, nós voltamos agora para mais um vídeo e o pessoal que acompanha o nosso canal aqui sabe que o canal é voltado à área da construção civil, onde nós deixamos sempre dicas e informações, tudo relacionado à construção civil. E hoje pessoal, vamos estar fazendo a instalação aqui de um redutor de conta de água, ou seja, essa peça retém o ar que vem da água da rua, isso é um bloqueador de ar, ou seja, a gente coloca na entrada da água da rua depois do hidrômetro e vamos estar mostrando para vocês aqui como que a gente faz isso, ok? Continua no vídeo aí. E como eu estava falando pessoal, aqui é a caixa do hidrômetro, ou seja, o medidor de água, aqui é o registro que fecha, então nós vamos colocar ele depois do, ele é colocado aqui depois da passagem da água, vocês podem ver que aqui tem um cano de, o cano da entrada da água que vai para dentro de casa, olha só, ele é colocado justamente nesse tubo aqui, ok? Nós já cavamos a parede e vamos precisar de uma, duas luvas, ou seja, duas reduções de 25 para meia, já que ela vem com para 25, então nós precisamos de duas reduções, porque o nosso encanamento aqui é de meia, ou seja, de 20, então vamos usar 25 para 20, duas. E continuando aqui, a nossa explicação é o seguinte, esse bloqueador de ar, ele vem com uma mola extra, no caso é uma mola de baixa pressão e a que vem dentro dele aqui é uma mola de alta pressão, o ideal é que você instale primeiro essa parte aqui, vocês podem ver que tem a entrada do fluxo de água, ou seja, a água da rua entra por aqui, então é necessário que você instale primeiro ele lá, testa né, porque a água vai empurrar essa pecinha que tem dentro aqui e depois quando dá de voltar o ar, ela acaba travando já para poder não sair o ar né, ou seja, não entrar ar dentro do encanamento e fazer seu relógio rodar né, seu medidor rodar, ok? Mas nesse caso, eu vou mostrar para vocês a pressão da água aqui, a pressão da água aqui é bem forte para vocês verem aqui ó, eu vou abrir aqui ó, mas não é todo dia que ela está com toda essa pressão, então nesse caso eu vou tirar a mola que já vem que é de altíssima pressão e vou colocar essa aqui tá, que é para baixo pressão, porque se ela vir com pouca pressão, ela não vai conseguir empurrar essa molazinha de alta pressão e nesse caso a pessoa acaba ficando sem água, ok? então vou fazer já a substituição aqui e para fazer a substituição pessoal, é muito fácil ó, você vai desenroscar aqui ó, olha só, eu estou fazendo aqui porque eu já sei a pressão da nossa água aqui né, mas no seu caso aí, se você não souber qual a pressão da água, você tem que colocar primeiro, primeiro coloca essa parte e não cola essa de cá, porque se a pressão tiver pouco a água aqui ó, você vai ter que fazer a substituição, como eu já sei a pressão da água daqui, a gente vai trocar ela aqui ó, tem essa molazinha né, que ela é de alta pressão, para vocês verem ó, ela é bem resistente mesmo, então precisa de muita pressão para empurrar ela, aqui agora eu vou pegar essa outra que eles já oferecem como opção, vou tirar aqui ó, vocês podem ver que ela já é com menos pressão de que aquela ali ó, aqui é simples né, é só colocar nessa posição, ou seja, ela tem o lugar do encaixe dela, tem um lado mais largo e outro mais estreito, você vai colocar a parte mais larga para baixo, aqui ó, e vamos sem tirar a borrachinha de o anel de vedação ali ó, vamos colocar, enroscar novamente, uma dica, nada que você tiver enroscando aqui ó, pode acontecer da molinha querer sair fora, um pouco fora ali ó, para vocês verem né, então é, pega esse prego e coloca aqui na direção da do buraquinho ali ó, para a mola não sair do da posição, somente para controlar ali ó, controla e vai enroscando, então sua mola vai ficar no lugar certinho, ali ela ainda ficou um pouco em torta, então bora, pronto, apertou aqui ó, opa, apertou aqui ó, vocês podem ver que a nossa, mola está colocada lá, e agora é só colocar esses, essas buchas de redução, tem que lixar tanto essa parte, quanto a parte de cá onde vai ser encaixada, ok, vamos lá, e o processo é isso, é o primeiro lixa a parte interna da sua redução, da sua bucha de redução né, por dentro, por fora e por dentro né, em seguida você lixa também aqui né, como havia falado, e agora é só colar, ok, passa a cola nas duas extremidades, primeiro você vai passar a cola aqui nessa parte aqui, que é a parte da entrada da água, e vamos colocar o nosso, a nossa redução. Encosta na parede né, que nem eu fiz ali, para poder, ela colar bem aqui ó, senão ela não, você não consegue empurrar essa redução aqui não, e agora a outra, é o mesmo processo, do outro lado de cá ó, aqui, do lado e do outro, agora com ela pronta aqui, vamos cortar o cano, vamos lá pelo lado de fora cortar o cano, para nós estar colocando, e aqui pessoal, como vocês estão vendo, é o tubo né, da entrada da água, que vai para dentro de casa, essa parte do idômico, vocês podem ver que está bem pertinho aqui, não tem um espaço suficiente, de eu fazer esse trabalho, o que que eu fiz? Eu fiz um corte aqui na, na caixinha, para na hora que eu cortar o cano ali, eu conseguir fazer um movimento né, levantar ela lá para cima, e em seguida, é colocar a nossa, o nosso regulador de ar, ok, aqui ó, bloqueador de ar, que é essa peça aqui. Lembrando o seguinte, que antes de cortar o tubo lá, é necessário que fecha o registro da água, aqui ó, deixar outra dica para vocês aqui pessoal, é na hora de fechar o registro aqui, vocês podem ver que, é, esse coisa aqui é diferente, é para vocês verem, essa entrada de uma chave, é uma chave, tipo sexta vara, mas ninguém, quase ninguém vai ter uma chave dessa, olha só como é que eu consegui fechar isso aqui ó, eu coloquei um alicate aqui ó, coloquei um alicate, dentro do buraquinho ó, pegando essa parte aqui, tá vendo, só apenas um lado dele, coloquei lá, e peguei agora, uma chave de fenda, e coloquei ela do lado, que rodando os dois juntos aqui ó, tem que prensar bem, aqui eu consegui rodar aqui ó, e fechar a água, vocês podem ver, vocês podem ver, eu rodei um pouquinho aqui ó, aí tá rodando, tá caindo a água, se eu fechar aqui ó, com um alicate mesmo aqui ó, olha lá, tá vendo que ele parou ó, travou, então se o caso você não tiver uma chave que dá aí, você pode usar essa técnica aqui ó, coloquei o alicate, o bico do alicate, e uma chave de fenda, e conseguir fechar sem nenhum problema, ok, essa é mais uma dica, agora vamos, já que nós estamos com a água fechada, vamos cortar o nosso cano aqui, primeiro a gente vai marcar aqui ó, vou marcar o local que eu vou querer, que vai ser aqui, e colocar na posição ali ó, e marcar o outro corte de baixo aqui ó, então vou fazer dois cortes nesse, nesse tubo aqui ó, agora pego um pedaço de serra aqui, e corto o mais rente possível, olha só, cortei o primeiro, agora vou acabar cortando logo, o outro risco de baixo, onde eu marquei, aqui ó, isso aqui é no caso, porque o cano aqui tá no limite, olha só, e essas partes aqui pessoal, não é diferente não, vai ter que ser lixada também, antes de ser colada né, primeiro eu vou colar essa parte de cima, que é a entrada da água, e depois eu vou fazer a parte de baixo né, que é a saída da água pra entrada pra casa, e aqui está pessoal, é o nosso bloqueador de ar, ou redutor de conta de água né, como vocês preferirem falar aí, é, tá instalado, como vocês viram, eu não mostrei aqui o passo a passo, agora a gente colando, primeiro a gente colou a parte de cima, em seguida colamos a parte de baixo, não mostrei porque esse cantinho aqui, tava meio chatinho pra gente tá mostrando, mas ficou aí né, agora vamos aguardar a secagem da cola, né, o tempo da cola, secar, e depois abrir o nosso registro novamente, e liberar a água, e antes de fechar o vídeo com vocês aqui pessoal, vou deixar uma pequena explicação, quando nós estávamos quebrando o local aqui né, pra poder tá fazendo esse serviço que nós fizemos, nos deparamos com uma massa forte, olha pra vocês verem, isso aqui ó, parece que só tá o cimento puro, muito forte mesmo, conseguimos quebrar a massa sem quebrar o tubo ali né, o cano, e agora vamos encher novamente, é, vamos colocar esses pedaços de isopor no local aqui, cobrindo o cano, e vamos deixar apenas uma capinha de massa aqui de dois centímetros, ou seja, o local onde vai ficar a nossa peça, vai ficar toda desprotegida né, ou seja, não vai ficar massa acima dela, caso que precisar fazer qualquer serviço aí, fica fácil de trabalhar, ok, vamos colocar o isopor e um reboco de dois centímetros aqui, apenas pra tapar o local. E depois de pronto pessoal, aguardamos mais de duas horas de relógio né, para a secagem da cola, para abrirmos o registro de água né, para ver se não deu nenhum vazamento, tudo ok, então é hora de chumbar, é, aqui vocês podem observar que estou colocando o isopor, como eu havia falado, colocamos o isopor e vamos aplicar, aliás, bater uma massa né, de reboco, é, na espessura de aproximadamente dois centímetros né, para poder, se caso, precisar de mexer aí né, fazer qualquer manutenção, tá fácil de quebrar e não, é, estraga o nosso encanamento, ok, e é isso aí o processo, olha pra vocês verem, de preferência uma massa mais fraca, é importante frisar aqui também o seguinte, esse bloqueador não pode ser colocado antes do hidrômetro, porque senão vocês poderá ser penalizado pela empresa de água, para vocês verem pessoal, nossa caixinha já está toda chumbada ali, e mostrar aqui a pressão da água, para vocês verem que continua a mesma, não diminui a pressão da água, então pessoal, é, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando aqui como instalar esse bloqueador de ar, é porque às vezes você não encontra um passo a passo assim, bem detalhado como isso que nós acabamos fazendo aqui né, mas no manual do bloqueador, vem, aliás, na embalagem do bloqueador vem um manualzinho, mostrando como que, deixando algumas explicações, mas eu fiz questão de mostrar, porque às vezes as pessoas não entendem aquele, aquelas explicações que estão lá na embalagem, ok, e esse foi o nosso vídeo de hoje aí, como eu acabei de falar, é, se você entrou aqui e assistiu o nosso vídeo, gostou das nossas explicações e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vá nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo, clique em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos, toda vez que nós postarmos aqui, e se você gostou desse vídeo aí, como eu acabei de falar, deixe seu joinha, e se você não gostou, como eu sempre digo, deixe um joinha assim mesmo, é isso que ajuda a fortalecer o nosso canal, até o próximo vídeo pessoal, um abraço a todos!